A CIDADE NO BRASIL 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 Tô olhando pra minha dor, mas me conheci Aquele dois dias de amor, o Senhor não valeu Achei, soltei, soltei, soltei O rei, o rei, o rei, o rei, o rei A tua paz, o rei, o rei, o rei, o rei Veja a minha vida, a minha vida Tô olhando pra mim, o rei, o rei A tua paz, o rei, o rei, o rei A tua paz, o rei, o rei, o rei, o rei Vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá.